Música He he amigos, aqui que falou o Godenon se trazendo mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no canal E hoje estou me preparando para um roubo ao banco, estou eu aqui o meu parceiro para fazermos um roubo ao banco E eu não sei se isso vai dar certo, mas o meu objetivo é roubar uma grana e fugir desse banco Será que eu vou parar na prisão? Não sei galera, bora lá e vamos ver no que isso vai dar Primeiramente eu tenho que ir para o banco, será que eu posso descer por aqui? Eu acho que poderia descer por aqui né, porque descer pela estrada ali vai que passa uma polícia, não sei né meus amigos Mas vamos lá, olha que banco bonito, e olha minha roupa, vocês viram minha roupa? Minha roupa é bem estilosa, você acha mesmo? Tem que vir bonito, olha só se o meu parceiro não está aqui de novo Ele falou que as portas estão bloqueadas, nós temos que encontrar uma passagem pelos fundos do banco E acabou de falecer uma serelepe bem aqui ó E o outro falecendo ali também, ah esses amadores Tá, ele está falando para pularmos aqui pelo lixo né, esse latão de lixo Que daí a gente não vai se ferir com a eletricidade E aqui a gente vai passando pelos blocos de madeira E vamos subindo aqui as escadas né meus amigos Esse aqui é o robô profissional do Godenot, sabe como que é Tá, e agora eu acho que nós temos que andar por aqui né Nossa que legal meu, que sensacional, eu senti a saudade de trazer esses games aqui para vocês meus amigos Eu lembro que eu trouxe um robô banco há muito tempo atrás E agora parece que isso aqui é um novo que eu estava vendo né Temos que entrar na ventilação, só que é o que está enferrujado né Que está um pouco enferrujado, nossa Deu uma bica ali tá, tem laser Vamos pulando então Tomando muito cuidado porque eu não quero falecer E a gente precisa de um checkpoint Onde tem um checkpoint? Entramos no banco Tá, passamos pela porta Agora parece que temos que entrar aqui por esse buraco aqui né E vamos ver no que isso vai dar Tivemos aqui o checkpoint Vamos pulando pelo encanamento enferrujado Porque eu não quero cair naquele negócio ali que eu não sei o que é Se for esgoto a gente vai se sujar e sabe como que é A gente vai morrer de fedendo né O que é isso? Pegamos uma dinamite tá Eu preciso da dinamite para quebrar a parede Então vamos que vamos meus amigos Vamos aqui pegar, já tem uma dinamite Vamos fazendo aqui o parkour Nossa esse Godenosh é um parkoureiro né Vamos colocar aqui então a dinamite Beleza Vamos se afastar um pouquinho né Porque todo cuidado é muito essencial aqui para o roubo E vamos ver Eu acho que eu não vou conseguir chegar ali tão cedo né Então eu vou ter que fazer um parkour aqui Porque parece que tem um martelo ali Olha só tem um negócio passando ali Peguei o martelo Eu quero chegar antes que ele vá Pule Boa Godenot Esse Godenot é um parkoureiro Só que eu tô achando que eu vou ter que ativar isso aqui eu acho viu Deixa eu dar uma olhadinha aqui meus amigos Será? Tô batendo aqui Pum Pum Eu acho que não viu Eu acho que vamos ter que quebrar a parede ali Porque ele indica né Muito legal aqui viu galera Muito legal Tá deixa eu pular aqui Beleza Eu tô ouvindo um barulho ali Acho que é dinamite Explode Ih vai quebrar Tá quebrando Uou que legal Gostei bastante da animação hein Tem mais um pouco aqui para estarmos quebrando Vamos quebrar aqui também E tudo isso para Fazer um robobank hein galera Olha lá ó Você tem que ir tentando Uma hora vai entendeu Pulei aqui Mais lasers Aqui agora eu acho que já estamos dentro do cofre E esse laser aqui é o que a gente tem que tomar cuidado para não ser pegos Não é mesmo? Beleza Passamos pela porta Precisamos de mais dinamite E precisamos pulando aqui ó Vem comigo Vem comigo que o Godenot vai te mostrar o caminho ó Coloca aqui a dinamite Se afasta um pouquinho Porque a gente não sabe Eita a gente pegou uma Mas apareceram quatro Vamos pegar o dinheiro Dinheiro, dinheiro, dinheiro Muito dinheiro Dinheirito Tá Cadê o ouro? E temos que fugir Pelo o que? Precisamos voltar para a tubulação Mas eu não peguei o dinheiro Ah peguei agora o dinheiro Tá Cadê? É só isso? Não eu quero mais Eu quero ter muito dinheiro aqui Eu quero mais Tá Por onde que a gente tem que fugir agora? Estamos presos aqui Grab the money And the back to Ah tá Tá vamos ver onde está Cadê a ventilação desse negócio? Onde está? Quebre Será que eu teria que voltar para cá mesmo? Eu não sei meus amigos Mas eu acho que eu fiquei aqui Eu acho que eu tenho que pegar o dinheiro E sair rápido Porque não é possível que teria Uma tubulação de vento dentro de um cofre Aí seria muito fácil o roubo Então vamos aqui só resetar Iremos voltar para o último checkpoint E é ali que nós temos que voltar Eu senti isso galera Mas não faz mal Nós pegamos aqui de volta A nossa dinamite Tomara que a gente não precise Do martelo no futuro Porque senão Iríamos correr um risco De nos ferrarmos Então vamos pegar aqui Pegou o dinheiro Já sai correndo Tá vendo? Porque senão a porta vai se fechar Faz sentido né? Porque outros vão jogar Então a porta precisa resetar Tá Tá pulamos aqui Você só consegue abrir Essa tubulação Com o pacote de dinheiro né? Agora estamos aqui na tubulação Meu Deus Tem um negócio que vai puxando a gente assim ó Que legal Gostei hein? Faz sentido Faz muito sentido Tá Entramos aqui em um portal E ficamos É isso mesmo? Ficamos presos porque eu estava segurando o dinheiro né? Tá vamos caminhando por aqui Vamos subindo na corda né? Que meu parceiro colocou E chuta Beleza Vamos subindo aqui então meus amigos Sensacional Vamos fazer O que ele quer Agora a gente vai roubar a joalheria Uou Tá Bem Eu não sei se eu peguei Eu acho que sim E foi Easy Pesadão Pesadão Tá pulamos aqui Pegamos aqui o checkpoint Vamos descer pela tubulação aqui de novo Nossa tem muita tubulação aqui viu? Vamos pegar aqui Nossa O martelo pra Pegar aqui Pega o dinheiro Vamos quebrar tudo Pum Pum Rouba a joia Rouba a joia Sai daqui rico hoje Deixa eu vir aqui também Beleza Aí roubamos tudo galera Beleza Nós precisamos encontrar a joia preciosa Onde será que está Essa joia Ah é a azulzinha ali ó Pegamos a joia preciosa Tá E agora O que precisamos fazer? Eu tenho a joia preciosa Agora eu tenho que fugir daqui? Não Não é por aqui Então acho que eu vou ter que entrar pela porta aqui ó Será? Hum Não sei Estou com dúvidas agora Ih caramba A polícia está vindo A polícia está vindo Vamos sair daqui Vamos fugir pelo metrô Ele está falando A gente tem que descer as escadas do metrô Do trem Não sei Vamos descendo e vamos sair daqui Boa Conseguimos Tá Precisamos do martelo Agora ferrou né Agora ferrou Porque né Não temos mais o martelo E o problema É que eu não sei Se tem martelo Para pegar aqui né Esse é o problema Ah tem um lugarzinho ali Para clicar meus amigos Olha só Ah tá O martelo a gente Ah minha cabeça Não Eu perdi Vou perder o diamante Vou perder o diamante Vou perder meu dinheiro Não acredito Eu perdi tudo Mas acho que não faz mal Ui Nossa o trem passou do meu Ai caramba Eu achei que ia ser sincronizado Meus passos Mas É a vida né Acontece Acontece Tá Pega Oxi mas Ah tá Ele estava vindo Nossa mas vai ser difícil Isso daqui hein Vai ser difícil A gente ter que pegar o martelo E depois quebrar lá Beleza Vai passar o trem Passou o trem Eu acho que do outro lado não Ué Não estou entendendo meus amigos Passou algum trem aqui Que eu não estou vendo Eu não vi nada Tá Passou o trem Beleza Ó Pegamos Tá Ela está quebrando ali Rápido 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 Ai Não deu tempo Nossa mas esse trem Ele tem um negócio estranho Nele Uma antecipção Sei lá Um negócio esquisito Pega aqui Pega aqui Pega aqui Ah já entendi Saquei Saquei Tá A gente não pode pisar nos trilhos Eu não sei porque não podemos pisar nos trilhos Mas não podemos pisar nos trilhos Será que eu consigo pegar daqui Não Não consigo pegar daqui Mas ó Não pisa nos trilhos Tá Os trilhos são perigosos Então Beleza Vamos voltar Agora vamos ficar aqui de frente Porque vai passar o trem E vai passar o outro trem de lá Não vai Exatamente Aí a gente espera um pouquinho E Quebra Vai Vai Pua Godenot Foi difícil mas conseguimos meus amigos Agora Vamos tentar não perder o martelo Porque eu não Ah a gente tem que subir Eu já ia falar Ué onde que tem dinamite Eu não lembro de dinamite né Tá Vamos ver Precisamos pegar o barco E sair daqui Não era só isso Ah então assim galera Se você tivesse Levado a dinamite até lá Provavelmente você teria liberado Alguma coisa secreta né Mas ainda você pode voltar Porque aqui Nossa eu vou pegar isso daqui ó Eu vou pegar aqui A conquista Eu vou pegar aqui a conquista Beleza Conseguimos a conquista Temos aqui o jump pad E o speed pad Então eu tenho um super jump E também tenho Opa Ah eu achei que era um portal do nether Ali Parecia muito o portal do nether né Se vocês olhassem assim Meio de Tchau tchau Xabral Você teria percebido Tá Isso daqui galera Pra você ir clicando assim Você fazendo assim Igual o homem de gelo Tá vendo ó Então muito legal né Meus amigos Eu gostei bastante Desse roubo ao banco Espero que vocês tenham gostado também E se você é um amigão Deixa o likezão Eu conto com o apoio de vocês Vocês são sensacionais Do apoio que vocês dão nos vídeos Eu adoro isso Ver a força dos meus amigos aí Sempre ajudando o canal Deixando o like Então não esqueça do seu like Amigo é isso Não esqueça mesmo Porque isso é fundamental E também Recomendem jogos do Roblox Recomendem jogos do Roblox Porque daí eu trago pra vocês Aí a gente vai se divertindo Dessa forma Vocês recomendam E eu vou trazendo Então é isso meus amigos Até a próxima então Um grande abraço do Godenote E falou E falou